Estamos começando mais um dia aqui no Rally Mercosul. Hoje o destino é São Miguel das Missões. Como sempre, nossa rotina aqui tá, acordar antes do sol nascer, tomar o café da manhã dos campeões e cair em estradas de terra com pedra, cascalho, atravessar rios e pontos. É bem divertido o Rally Mercosul. Bora pra dentro da Maroca e ver o que que esse dia aguarda pra gente. Rally Mercosul Entre tantos lugares lindos que a gente passou nesse Rally Mercosul, um dos mais bonitos, interessantes e históricos é essa igreja aqui em São Miguel das Missões. E a quarta etapa do Rally Mercosul se encerra em São Miguel das Missões, a 50 km do Uruguai. Foi um dia bem tranquilo, apesar de termos rodado mais de 400 km. Estamos na largada da quinta etapa, o quinto dia do Rally Mercosul. Hoje a gente sai de São Miguel das Missões e vamos até Termas de Arapê, no Uruguai. Serão centenas de quilômetros de novo pela terra e pelo asfalto. Música Música Ó, me deixaram entrar no Uruguai, hein? Nós tomamos algumas providências pra fazer essa passagem de um país pro outro. Primeiro, como a gente tá numa Maroca e diesel, a gente abasteceu no Brasil, porque o diesel é bem mais barato aqui do que no Uruguai. O tanque já tá cheio antes de cruzar a fronteira. Segundo, a dica que tinham me dado, que é pela lei. Se você for cruzar qualquer lugar do Mercosul, você pode trazer o teu RG ou o teu passaporte. Desde que o seu RG tenha no máximo 10 anos. O meu tem 20 aninhos aqui, mas como eu tô muito jovem, muito inteirão, passou batido aqui só no RG, sem o passapa. Mas depois de muito esforço, o passaporte chegou aqui, eu tava com ele de backup aqui. Se você vem de carro pro Uruguai, você tem que ter uma carta verde, que é um seguro contra terceiros, que você tem que andar aqui em alguns países do Mercosul com essa carta. Você tem que fazer essa carta verde antes de sair da sua residência. Ou seja, nós estávamos muito bem documentados e estamos liberados pra entrar no Uruguai. Vamos rapidinho ali, termas de Arapei, e tomar um banho quentinho ali nas termas, mais de 40 graus, água quente na banheira. Vamos lá! A Maroc tem diversos dispositivos eletrônicos que ajudam na largada em subida, ajuda a descer uma pirambeira na terra. E até nos freios tem três assistentes, por exemplo, o EBD, que é o Electronic Brake Distribution, que ajuda na hora de meter pressão na frenagem. O ABS, pra não bloquear as rodas. E tem até um assistente pra quando molhar o sistema, molhar o disco, aproximar a pastilha do disco pra tirar a lâmina d'água, pra estar sempre pronta pra uma frenagem boa. Fique ligado que ainda teremos um quarto vídeo e siga também nosso Instagram oficial, arroba a revista Full Power, com posts diários de fotos, vídeos e stories. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho